Olá, bem-vindos. O meu nome é Euridice Cristo. Eu sou facilitadora da literatura e criadora do método real. E hoje eu vou falar sobre uma personagem da literatura que toda a gente conhece, mesmo que nunca tenha lido policiais, mesmo que não goste de livros de detetives. Da certeza que você já ouviu falar do Sherlock Holmes, o detetive da Baker Street, de Londres, e o seu ajudante, Dr. Watson. Esta história conta as circunstâncias em que Sherlock Holmes morreu. Morreu, quer dizer, ele era para ter morrido, mas no fundo ele não morreu. E eu vou contar tudo. Quem é que o assassinou, como é que foi planeado e o que é que aconteceu. Ora, Sherlock Holmes é uma personagem da literatura, como já disse, que foi inventada pelo escritor Arthur Conan Doyle, um escritor escocês. Descreveu muitos romances, e não só romances, mas ficou conhecido principalmente pelas aventuras de Sherlock Holmes. Acontece que este escritor estava já muito farto da sua personagem Sherlock Holmes. Porquê? Porque ele queria dedicar-se a outros projetos, queria escrever sobre outras coisas, mas o Sherlock Holmes, ele tinha tanto sucesso, as pessoas gostavam tanto dele, que levavam pedindo mais e mais aventuras de Sherlock Holmes, de modo que ele não tinha tempo para mais nada, apenas escrever as histórias do Sherlock Holmes, as histórias de detetives, que as pessoas tanto gostavam. Então, um determinado dia, ele pensou que já era suficiente, que não queria descrever mais aventuras de Sherlock Holmes e decidiu matá-lo. Ou seja, ele tinha que levar a cabo uma morte daquele personagem que era tão querido por toda a gente, e como é que isto acontece em literatura, pois ele tinha que escrever uma história em que o Sherlock Holmes morria. Ele concebeu o seu plano durante alguns meses, inclusive ele até, numa carta que enviou à mãe, ele disse que ia matar Sherlock Holmes, que estava farto, que tinha que se livrar dele, e então ele concebeu o seu plano. Concebeu o seu plano e conseguiu as armas do crime, que era precisamente papel e caneta para escrever, e pôs mãos à obra. Então, qual foi a história que ele escreveu para a morte de Sherlock Holmes? Sherlock Holmes tinha um inimigo, que era o professor Moriarty, e ele, um determinado dia, o Moriarty atraiu o Sherlock Holmes para um precipício, um penhasco na Suíça, chamado o precipício de Reichsandbar, acho que é assim que se pronuncia, não tenho bem a certeza. E o Sherlock Holmes, como era vaidoso e ególatra, ele não perdeu essa oportunidade de ir lá, de afrontar o seu grande inimigo, e foi. Então, eles lutaram, lutaram, rebolaram, junto ao precipício, há muitas marcas no chão da luta deles, até que deixa de haver marcas, mesmo junto ao precipício, ou seja, eles caíram os dois lá para baixo. E o Sherlock Holmes desapareceu, desapareceram os dois, nunca mais o Sherlock Holmes apareceu. O Dr. Watson tinha recebido uma carta do Sherlock Holmes, a dizer que ia encontrar-se com o Moriarty lá naquele precipício, e com a ausência do seu senhor, do seu chefe, ele começou a achar estranho e então foi até a esse local e realmente viu as marcas, as pegadas dos dois homens lutando, até que elas desapareceram. E não encontrou os corpos. Acontece que esta história saiu e, a partir dali, o escritor, o Arthur Conandale, ficou livre. Livre, sentiu-se muito bem, bebeu uma bebida para o seu scotch whisky, para comemorar, mas acontece que foi por pouco tempo que ele se sentiu tranquilo e aliviado, porque um dia, não muito distante, ele recebeu uma carta em casa. Ele não abriu logo, no dia seguinte vieram mais cartas, ele depois abriu, e o que é que dizia? Eram as pessoas que manifestavam o seu descontentamento por o seu personagem querido Sherlock Holmes ter desaparecido daquela forma e exigiam que ele voltasse à vida. Ele primeiro ignorou estas cartas, só que, entretanto, elas começaram a chegar à sua casa às dezenas. E não só. O seu editor, que também era seu amigo, veio falar com ele à sua casa, dizendo que aquilo não podia ser. Ele não podia simplesmente matar o Sherlock Holmes. As pessoas não aceitavam. E que na editora estavam recebendo às centenas cartas de leitores pedindo, por favor, rogando que o escritor ressuscitasse o querido personagem Sherlock Holmes. Então, o editor disse-lhe, não pode ser, tens mesmo que trazê-lo à vida, porque as pessoas querem mais. Já, agora não, não é possível fazer isso. Ele é muito conhecido, ele é muito famoso. Nós publicamos muito graças ao Sherlock Holmes e tu não podes simplesmente matar esta personagem. O Arthur Conandale, ele foi muito relutante no início. Ele disse que não, que estava decidido, que o Sherlock Holmes não lhe dava paz e que estava feito, mas depois acabou por ceder. Por ceder. porque, entretanto, imaginem, a população acumulava-se, juntava-se por baixo da sua janela na rua, passeando, desfilando com fitas negras nos chapéus, em sinal de luto, em sinal de protesto. E houve manifestação até dos leitores exigindo que ele ressuscitasse o Sherlock Holmes. até que ele teve mesmo de ceder. E ele cedeu. Então, como é que ele fez? Ele escreveu uma nova história, ele ressuscitou o Sherlock Holmes, claro, que em literatura tudo é possível. E então, ele escreveu uma história que se chamava A Casa Vazia, eu esqueci-me de dizer, a história em que o Sherlock Holmes morreu, ele deu o nome de O Problema Final, para não restarem dúvidas. Agora, esta nova história que trazia novamente à vida o Sherlock Holmes chamava-se A Casa Vazia. E contava a forma como na verdade o Sherlock Holmes não tinha morrido. Então, o que é que tinha acontecido? O que aconteceu foi que Sherlock Holmes e o professor Moriarty encontraram-se sim naquele penhasco, tudo aquilo tinha acontecido, eles tinham lutado e tinham caído os dois no precipício. Só que o Sherlock Holmes, ele, graças a uma arte marcial que ele sabia, decorrendo a uma arte marcial que ele dominava, que era o Baritsu, ele fingiu cair, ele não tinha caído, ele apenas fingiu cair, agarrou-se ao penhasco e aproveitou o anonimato, ele não apareceu imediatamente às pessoas, porque ele aproveitou a ausência, o anonimato, para combater o crime das ruas londrinas, do submundo de Londres e ele aproveitou o anonimato para continuar combatendo os vilões de Londres, portanto, combatendo o crime no submundo de Londres. E, por fim, ele decide aparecer, ele decide apresentar-se ao Dr. Watson, o seu ajudante, que, claro, surpreendido e feliz, acolheu com muita emoção dos reencontros mais emotivos da história da literatura. E, assim, ele continuou a aparecer nas histórias, o Arthur Conandale continuou a escrever histórias sobre o Sherlock Holmes. Para vocês verem, a força de uma personagem, que eu, às vezes, digo que as personagens não existem, de facto, elas não são pessoas de carne e osso e, de facto, não são, mas isso não quer dizer que elas não sejam reais. Elas vivem, continuam a viver no imaginário coletivo, na nossa imaginação e têm uma realidade e uma força muito especiais. Para vocês verem, neste momento, o escritor Arthur Conandale já não é vivo, ele morreu em 1930, eu esqueci de dizer, ele nasceu em 1959 e morreu em 1930. No entanto, o Sherlock Holmes, ele continua mais vivo do que nunca no nosso imaginário coletivo. eu achei muito curiosa esta história deste personagem, que é realmente um dos personagens mais fortes da literatura universal. Espero que tenham gostado e continuem a seguir o Tevisão, as aulas de literatura aqui, sempre. Procurem, eu vou deixar também aqui a playlist das aulas de literatura e o Tevisão tem outras aulas com muitos outros temas, desde vendas, exercício físico, beleza, meditação e muitas outras coisas. Portanto, assinem o canal e não percam. Muito obrigada pela vossa participação e boas leituras!